Vivem em um mundo paralelo Pelo menos é o que dá pra perceber Com as falas Parece, cara, sinceramente Parece que não é Sinceramente Repetindo, não é no mesmo mundo que a gente vive Porque o cara Falar, a pessoa falar De devido processo legal Não estamos acostumados com isso Que é o que ele cumpre e tal E coisa e outra Gente, como? Como? Está falando pra quem? Óbvio que não está falando Pra quem é de direito, pra quem tem Como o próprio Nove falou As pessoas Elevam o grau de inteligência Delas e não votam Mais na gente, foi ele próprio Que falou, a pessoa sobe um degrau No nível intelectual E financeiro, elas não vão apertar mais O nosso botãozinho Porque elas ficam mais inteligentes Então é óbvio Que essas falas não é Pra quem é de direito Pra quem tem um intelectual Mais avançado Como diz esse próprio cidadão Que está aí na sua tela Ele disse isso Então, quando a pessoa fala Que as pessoas que estão presas Não estão acostumadas Com o devido processo legal Que ele rege Lá com toda soberania e justiça Segundo ele Porque ninguém vê isso Os próprios advogados Quem sou eu Mas os próprios advogados Reclamam disso Então ele não está jogando Pro lado direito Ele está jogando pro lado esquerdo Que não assiste Que não procura nada Que não faz nada Esse povo não faz nada Eles ficam sentados no sofá Esperando cair o auxílio Todo mês E reclamando Reclamando que está caro Que isso, que aquilo Que eles não podem isso Que o Estado é opressor Que é oprimido Que não sei o que É só isso que eles sabem fazer O tempo todo E aí quando vem uma fala Dessa daí É verdade É isso mesmo Nós somos isso mesmo Vocês não sabem de nada E não busca Estava olhando uma reportagem De um cara falando Entrevistando eles E falando que o Brasil Vai ser o primeiro A ir lá Não sei da onde Da lua E ele É isso aí Governo Lula O que é o trabalho